Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. A parábola que nós estamos escutando no dia de hoje, do administrador que confia a administração dos seus bens aos empregados, nos coloca na sentinela da vida, para que nós possamos olhar como nós estamos administrando a nossa própria vida. Sim, porque todos nós temos talentos, todos nós temos capacidades, todos nós temos dons maravilhosos. É verdade que alguns possam desenvolver mais talentos, mas é maravilhoso ver que às vezes a pessoa que parece menos talentosa, como ela sobressai porque ela se aplica, porque ela se determina, porque ela luta, porque ela se esforça, porque ela dá o melhor de si. Agora, há aquele servo mau e preguiçoso, que se acomoda, que simplesmente quer ver a vida passar. Ele é orgulhoso, ele confia em si mesmo, ele acha que ele é capaz, que ele pode. Ou então ele se faz de vítima, que é o pior ainda. Cuidado, meus irmãos, porque é uma tendência muito grande nos tempos em que vivemos para a vitimização. sim, a vitimização é a pessoa se fazer de coitadinha. Ah, eu não dei conta, ah, porque eu sofri muito na vida, ah, e aí fica um monte de ah, 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 ah. E a pessoa vive só lamentando. Quando a graça que Deus nos dá é para nos superarmos, é para superarmos as situações todas que vivemos ou passamos na vida. Há pessoas que vieram de uma miséria profunda e saíram dela e lutaram e combateram. Há pessoas que passaram por desastres na vida e superaram os desastres. Há pessoas que viveram calamidades e superaram as calamidades. mas há pessoas que vivem eternamente na sua calamidade. Ela vive eternamente na sua reclamação. Ela não sai dos traumas que passou, porque ela vive sempre naquele mesmo lugar. Ela não cresce, ela não levanta, ela não produz frutos, porque ela vive ali com uma lamentação guardada e sempre que pode ela está reclamando. Sim, eu sofri na minha infância, eu não tive pai, mas desculpa, eu não posso viver de desculpas. Claro que fez falta, claro que senti, mas a graça de Deus é a graça para superarmos. Por isso não importa o talento que você recebeu. E é importante dizer isso até para pais que me escutam. Não criem filhos para serem servos, preguiçosos, como diz o evangelho, maus e preguiçosos. É preciso criarmos os nossos e nós para produzirmos frutos, para cuidarmos dos talentos e para irmos adiantes. Para irmos adiante, porque a tentação dos tempos é nos acomodarmos, nos fazermos de vítimas e de coitados e não superarmos tudo aquilo que nós já vivemos na vida. A graça de Deus acompanha quem quer se levantar e adiante. A graça de Deus, ela não paira sobre o preguiçoso, sobre o que se faz de vítima, sobre aquilo que se faz de coitadinho. Que Deus abençoe você.